Eu amo o rap, eu faço rap, eu quero ver matar esse gajo na levada do bombeco Eu amo o rap, eu faço rap, eu quero ver matar esse gajo na levada do bombeco E vem no oh, 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 oh Rimas em 3, 2, 1, oh Então eu, eu já rimo e corto frutas neste flow Como assim eu vou ao Havaí, bebo um juice, rain flow Que eu já, já estou tranquilo, muita cor que eu beijo à frente Este sunset aqui não passa-me indiferente Porque eu olho para a paisagem, vejo ali muita cena Toda a gente já olha desanovia do problema Problema que eu causo, não me encares com esse olho Porque o despista é alto e tu cais tipo um molho Porque já cais, não resais, tu ficas é lá em baixo Porque tu beijas e nunca sobes e tu cais nesse encaixe Acho que eu já mando, ouve bem, porque eu nunca estou em baixo Porque eu tenho o flow e junto tudo lá no caixa Você fala de encaixe, seu rap é uma cheat Você encaixa em todo lado, só não encaixa no beat Então para, repara, que eu vou ter que te ensinar Se o tema meu mano é flow, você sabe que aula eu vou ter que dar Porque você de verdade não atacou ou caia no free Eu já percebi que você aqui não é MC Sem limite, sem palpite, sabe que você não é oponente É que eu vejo na minha frente Um ser meio delinquente Não tem nada na mente Força ausente, sabe que eu estou presente Quando eu estou rimando Eu faço show O meu flow e disparo no pente Então, o tempo passa e eu já não quero saber Eu bato nesse MC que não teve coragem de se eu tiver Tempo Tempo Oooo 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 Ok, vamos para cima para... Para quem? O Brian Ok, Silva toma o 1º round Já é fim do dia E qual que vai? Já chega esta hora uma pessoa já... Silva, do... Ele... O... O... Não, Silva leva o 1º round Obrigado bro Corta isto depois Edita depois Oi Avisi que o mate Oque é? Oque é? Oque é? Oque é? Mata, 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 mata Mata, 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 mata 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 Caralho E nasce 3, 2, 1 Meu mano, no primeiro round De verdade eu consegui entender Que você conseguiu fazer tudo Menos me atacar no seu proceder Falou de paisagem, falou de mensagem Não fez nada, mano, aqui nesse free Por isso, mano, eu te mostro agora Você pode me olhar, mano, eu não vou rir O papo é sério, esse é o critério Por isso, meu mano, aqui entro na sua mente Porque, mano, se esse é o critério, você vai pro cemitério Porque eu já disse que você não é oponente Faça a minha métrica, essa é a minha prática Essa é a minha estética que eu jogo nesse free Você pode olhar pra todo lado Calma, mano, não vai fugir Primeira lição que eu mando agora E eu dou checkmate Primeiramente, tu tens de aprender que o rap na vida Não é só ataque Ou agora, segunda vez Que eu vou ter que te voltar a ensinar Não é só o teu flow Sempre o mesmo que te vai fazer nesta battle Poder ganhar agora Ou bem, o que eu te digo Aqui já te mando é de porta abaixo Eu entro no beat e eu sigo tranquilo Novamente no beat que eu já encaixo Ou bem, agora bro Tu sabes que a minha dica já sou só Porque ela tá sempre lá em cima Ela já te ataca a ti porque é cyclone Como por seu tempo Unooou Ok, ok, ok Báralo na pau flow de Silva Ouou Báralo na pau flow de Brian Ouou Silva Seguinte passo já para o Brasil.